Um olhar para o futuro. Informação hoje, transformação amanhã. Mais de 200 pessoas participaram do evento de lançamento da Calculadora Verde do Distrito Federal, que aconteceu na Semana do Cerrado. O Distrito Federal sai na frente, em comparação com outras capitais, apresentando a nova ferramenta, que mostra que o DF está preparado para enfrentar os desafios, visando o cumprimento das metas de redução dos gases de efeito estufa, o GEE. Uma ação positiva visando o futuro, envolvendo o Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal, a Secretaria de Economia, de Meio Ambiente, o IBRAM e outros. A ideia é, no futuro, transformar essa ferramenta como uma ferramenta de auxílio ao planejamento das ações de governo, que seja qualquer iniciativa na área de mobilidade, na área de resíduo urbano. Quando o projeto for cadastrado no hall de obras do governo, também seja feito esse cálculo, para que, ao final, você possa ter o inventário de todos os impactos dessas iniciativas nessa questão dos gases de efeito estufa, visando sempre cumprir o decreto que estabelece o carbono zero para o Distrito Federal e cumprir os acordos internacionais que nós temos relacionados com o protocolo de Paris. Nós estamos preocupados com o futuro, com a preservação da vida no planeta e o Distrito Federal quer estar à frente, quer ocupar um lugar de vanguarda no desenvolvimento da economia verde. Essa calculadora é, na verdade, o primeiro passo de um programa de governo que tem três objetivos claros. O primeiro, contribuir para a redução de gases de efeito estufa. O segundo, a preservação do cerrado. E o terceiro, a exploração de novas receitas que não impliquem impostos, mas que contribuam para o desenvolvimento de políticas públicas na área de meio ambiente. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar o IPDF, a Secretaria de Economia e todos os órgãos vinculados a esse projeto. É um projeto extremamente importante para o DF, porque a partir da calculadora verde nós vamos poder medir com precisão a emissão dos gases de efeito estufa e isso vai nos orientar na consertação da política pública, minimizando os efeitos das mudanças climáticas. Com as mudanças climáticas evidentes em todo o mundo, os gases de efeito estufa aumentam o aquecimento global, acelerando as mudanças no clima, como podemos sentir aqui no DF. O trabalho começou com essa análise dos padrões urbanísticos, as diferentes regiões administrativas, a quantidade de cobertura vegetal que existia em cada uma delas e, associado a isso, entender como um padrão de vida, uma cultura, um padrão de renda repercutiu, então, na produção de gases de efeito estufa dessas diferentes comunidades. E, a partir daí, nós entendemos que era possível gerar um produto que analisasse preditivamente, ou seja, olhando para o futuro, o impacto de várias ações governamentais. Por um lado, a gente acaba sempre se apoiando nos inventários de emissões e os inventários de emissões têm um olhar para o passado. Nós calculamos as emissões que já ocorreram. E o importante, no sentido do enfrentamento às mudanças climáticas e ao cumprimento das metas estabelecidas pelos diferentes governos, é que nós possamos, então, analisar o impacto futuro e, a partir daí, fazer escolhas de planejamento urbano, de planejamento também de investimentos. Mas imagina você poder medir a emissão dos gases de efeito estufa. Vamos ver como funciona. A calculadora, ela realmente não é um aplicativo que você pode buscar em um celular ou numa plataforma de Play Store, por exemplo. Você, basicamente, vai ter que entrar no geoportal ou, então, no site do IPDF e ela vai estar disponível lá. Daí, essa calculadora, ela vai ter abas onde você consegue, por exemplo, entrar no setor de transporte ou no setor de resíduos ou até mesmo no setor de energia e lá você consegue fazer simulações, né? Colocando, entrando com informações e essa calculadora vai trazer alguns produtos para você, vai trazer algumas informações ou saídas para você. Há dois elementos que a gente deve levar em consideração aqui. Primeiro, eu acho que é um dos mais importantes, é porque você reduz a emissão de gases de efeito estufa. E aí, depender do processo ou da ação do governo, você faz até a captura desses gases de efeito estufa. Eu acho que um outro ponto muito importante também é que essa calculadora dá a oportunidade para o governo do Distrito Federal entrar no mercado de carbono. Você já conhece a calculadora verde do Distrito Federal? O objetivo é auxiliar na integração e articulação de políticas públicas com o estabelecimento de um método para avaliar o potencial aumento ou redução de emissão de GE de ações, projetos e intervenções governamentais. Essa ferramenta de cálculo foi desenvolvida para simular e estimar as emissões de gases de efeito estufa de diferentes iniciativas que impactam nos seguintes setores. Transporte e mobilidade, mudança de uso do solo, consumo energético e exíduos. Essa é mais uma ação do Instituto de Pesquisa e Estatística do DF Pensando no Futuro. A calculadora visa garantir justiça climática para toda a população, pois as áreas com maior vulnerabilidade social são as mais impactadas com as mudanças climáticas. O setor de transportes é responsável hoje por mais de 40% do total de emissões do Distrito Federal e, por ser um emissor tão grande, a gente deu uma grande importância para ele na calculadora. Você pode calcular cinco tipos de projetos governamentais diferentes, entre eles expansão do metrô, obras de calçada e ciclovia, aumento de faixas de rolamento, BRT e também faixas exclusivas. No setor de mudança de uso do solo, a calculadora verde possui diversas funcionalidades. Ela permite planejar a cidade de forma mais sustentável, simulando diferentes cenários de ocupação, de preservação de vegetação nativa, de plantio de florestas urbanas e de consumo a ser compensado por compostagem e por sistemas fotovoltaicos. E ela permite fazer isso tanto em áreas de expansão urbana como em áreas urbanas consolidadas. O setor de consumo energético é um dos setores avaliados pela calculadora. Ela garante a medição das emissões evitadas, na melhoria da eficiência energética em edifícios públicos, na iluminação pública e a produção de energia fotovoltaica em sistemas. Apesar da calculadora ter sido pensada para ações governamentais, ela também impacta nas nossas ações cotidianas. Então a gente pode pensar como melhorar essa nossa atuação na questão de resíduos e de consumo energético, então usando novos equipamentos com melhor eficiência energética, mudando o tipo de lâmpadas que a gente utiliza nas nossas próprias casas e no caso dos resíduos, pensar na compostagem e reciclagem desses materiais. E o que podemos fazer? Todos podem contribuir para reduzir os riscos climáticos. Reduzir viagens em modais poluentes, respeitar as faixas exclusivas para o transporte coletivo, utilizar biocombustíveis para o abastecimento dos automóveis, evitar que novas emissões sejam lançadas na atmosfera, diminuir o consumo energético e a geração de resíduos sólidos, evitar supressão da cobertura vegetal e remover gases de efeito estufa com ações de mitigação ao aquecimento global. São algumas das ações que devemos priorizar. Agora é hora de monitorar as nossas emissões para estimular as ações individuais, coletivas e evitar novos impactos. Acesse a calculadora verde www.ipe.df.gov.br Avaliação de emissões de gases de efeito estufa. Avaliação de emissões de gases de efeito estufa.